Música Eu decidi continuar pra não adiar esse meu sonho, não tardar esse meu sonho e aproveitar o momento agora que eu saí do ensino médio. Em hipótese alguma eu pensei em parar e eu tava com muita vontade de colocar tudo em prática, que a gente aprendeu, sabe? Muita vontade mesmo. De estar no Unifagoc é um sentimento às vezes de um pouco de alívio, saber que a gente passou por tanta coisa, perdemos muitas pessoas, mas que estamos aqui. Música O Unifagoc sempre foi meu sonho e juntou com que meu pai trabalha aqui também, meu pai me apoiou no meu sonho e por isso eu estou aqui. Antes de vir eu tinha um certo receio, mas tomando as medidas de distanciamento, uso de máscara, a gente fica mais tranquilo. A Unifagoc tem uma estrutura muito boa, tá tudo dentro do conforme que é mesmo. Medindo a temperatura, sobre o questionário, tudo ok, o distanciamento dentro da sala de aula. Muita felicidade por estar retornando assim na presencial com todas as devidas prevenções do Covid, álcool em gel, distanciamento. Isso está sendo muito legal pra gente. A expectativa aqui é de muita dedicação aqui de todos, de todos os professores também ajudando a gente e evoluir cada vez mais. Eu estou bem empolgada, muito empolgada mesmo. Estou com altas expectativas, muito positivas. Espero que vai ser um período de bastante aprendizado, de bastante aproveitamento, muito proveitoso mesmo. Então eu estou muito empolgada, muito ansiosa e espero que vai vir muita coisa boa por aí. Música Música